Fala, jovem! Beleza? Bom, tô passando aqui hoje só pra avisar que a área de membros aqui do canal já tá aberta. É só você ir na página principal aí do canal, você vai ver que tem um botão Seja Membro, ao lado do botão Inscreva-se. Clicando nesse botão, você vai ver um outro vídeo meu explicando certinho as categorias de membros, seja a categoria mais simples de apoiador, né, o jovem apoiador, que vai me ajudar a fazer cada vez mais conteúdos aqui no canal, até a categoria mais top, que é a MBC, onde vai ter dicas, conteúdos exclusivos, aulas, né, exclusivas para membros, e também contato direto comigo ali no chat, né, no celular, lives com, trocando ideia, respondendo as perguntas, tirando dúvida da galera. Enfim, se você já gosta do conteúdo aqui do canal, quer se aprofundar mais nesse lance das gravações, estúdio, gravações online, quer aprender as levadas de violão que eu uso nas músicas na hora de gravar, os conteúdos normais aqui do canal não vão parar, tá? Mas, se você quer ter acesso a assuntos mais técnicos, né, aulas mais detalhadas, confere a área de membros. Vejo você lá do outro lado. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.